Então, assim, o que somos nós? O que sou eu, o que é você, Lobão, o que é o Danilo Gentili? Que partido político nós temos? Nenhum. Que grande organização nos apoia? Nenhuma. Que recurso nós temos? Nada. Nós somos apenas pessoas que estão dando opiniões. Ora, a esquerda que está no poder não tem uma direita organizada para enfrentar. Então, o que ela faz? Ela nos usa como espantalhos, como se nós fôssemos uma força política organizada como se nós fôssemos um partido e ela nos combate, não pelos meios normais da polêmica jornalística, que é um contra um, mas combate através de abaixo-assinado, mobilização de militância, boicote, campanha de difamação. Ou seja, nos combateu como se nós fôssemos uma imensa força política. De um lado você tem o governo, o Foro de São Paulo, todas as ramificações e apoios internacionais que eles têm, é Jorge Soros, é Rockefeller, é o governo da China, é o movimento islâmico, toda esta gente, para combater três ou quatro gatos pingados que somos nós. E eles ainda estão com medo. Então você vê que é uma coisa tão desigual que é monstruoso. E realmente é covarde demais quando o outro lado contra-ataca. O outro lado contra-ataca uma massa organizada, contra-ataca uma massa de pessoas pagas na internet, as pessoas são pagas, tem uma paga de militância pagas no PT. Então o que acontece? O Alex, para quem não conhece, é o chefe do hotel do Aguaretai. Então a gente pega, cria uma piada para tirar a sala de culpa. Vai falar do médico cubano. A piada em questão era que, eu vou usar o relato contral do que aconteceu, e onde foi parar. Isso acontece todas as vezes. A piada era que os médicos cubanos, quando teve um pagão no Nordeste, teve um pagão no Nordeste e agora lá no Nordeste ele está sem luz, está sem água, ou seja, os médicos cubanos estão se intimidados. Depois disso, o que acontece? Uma piada sobre Cuba, sobre médico cubano, sobre o que é mais médico. No outro dia, em todos os jornais universitários, existe uma militância dizendo que eu sou racista e odeio no Nordeste. Isso. Mas existe uma piada a respeito de Cuba, e uma piada a respeito do comunismo. Então existe uma cyber... Só de saberem que a gente ia fazer esse hangout... É mentirado ao Nordeste. Só de saberem que ia ter esse hangout hoje, já fizeram um meme com a minha cara escrito Danilo racista, até o primeiro ataque que eles fazem, é querer desqualificar você, porque você é nazista, você é racista, não sei o que... Então, é impossível... Agora, o que eles fazem com o Joaquim Barbosa é super democrático, né? É um super democrático. O Joaquim Barbosa pode chamar de macaco, pode chamar de macaco, ninguém liga, é. É, isso aí é tudo muito chique, muito elegante, muito politicamente correto, né? Então, quando vem essa militância, que sabe o que está acontecendo, que eles estão atacando exatamente o que vocês sabem, que eu critico o governo, que eu tenho opinião, que eu sou contra o Estado crescer, que eu sou contra o que eu odeio à esquerda, então quando vem essa militância me atacar, os meus seguidores mesmo não sabem o que eu estou recebendo atacar. Mas é muito organizado e é muito covarde. Obrigado.